Aí ele diz, agora está angustiada a minha alma, porque é uma decisão de angústia essa de tomar a decisão de morrer. Eu tomei uma decisão de morrer, muitas decisões de morrer. À medida em que os anos foram passando, eu fui percebendo que eu estava longe de, de fato, ter morrido em Cristo. Eu morri individualmente para a lascivia, que dominava a minha vida. Eu fui um jovenzinho, narcisista, sedutor, conquistador, que me dava bem com as mulheres à beça. Tinha uma facilidade para seduzir homens, mulheres, amigos, todo mundo, aonde eu chegava, nunca encontrei dificuldade para, em qualquer lugar da Terra, chegar, ser visto, aparecer e me relacionar. Não tinha medo de ninguém, aí eu me converto. E achei que parar de pegar toda aquela mulherada era ter morrido. Era uma dimensão da morte. Achei que parar de brigar na rua e de me controlar e de não demonstrar que o que eu sabia de luta marcial arrebentava a maioria dos que me provocavam. Achei que isso era estar morrendo em Cristo. E era também. Mas ainda era a morte de uma criança na consciência. Eu nunca dei importância para dinheiro, então isso nunca nem foi uma tentação para mim, nem antes, nem durante, nem depois. Mas, à medida em que o tempo foi passando, eu fui descobrindo outras formas de morte que eu tinha que morrer. Eu fui aprendendo a ter que morrer para os meus dons, para a glorificação dos dons que eu tinha. Porque aonde eu falava no passado, e o meu português já foi infinitamente melhor do que ele é hoje, porque há 50 anos atrás se falava português muito melhor do que se fala hoje. Há uns 40 anos, ou mais do que isso, há uns 47 anos, eu tive que tomar a decisão de incluir erros de português na minha fala, nas minhas concordâncias, por conselho de um amigo meu, piedoso, ele disse para você parecer um ser mais humano, porque o teu português é tão vasto e tão castiço que parece um ente sobrenatural se comunicando de maneira inerrante. E aí eu comecei a incluir gírias, erros propositais, e com o passar do tempo, eu achei que eu tinha feito um grande progresso, diminuindo o elemento de fluidez escorreita do meu português. Achei que esse era um tipo de morrer, porque me deu um certo trabalho de quebrantamento interior, impor a mim mesmo a diminuição de um talento que em mim era exuberantemente natural e que eu não precisava nem pensar que ele vazava de mim. E aonde eu ia, eu era glorificado, eu falava numa assembleia legislativa, o pessoal dizia não tem orador como esse cara, eu vinha falar aqui no Congresso Nacional no tempo da ditadura, todo mundo ficava perplexo, as pessoas iam me ouvir não para ouvir o que eu dizia, mas para ouvir como eu dizia as coisas que eu dizia e que eram celebradas. Eu tive que ir morrendo, aprendendo a morrer, mas não era morrer bobagem. Eu tive que aprender a morrer para a minha cultura teológica, porque, enquanto eu nunca tenha sido um cultuador do academicismo, eu me entreguei de maneira compulsiva à leitura, ao aprendizado, à aprendizagem autodidática multifacetada. E como Deus me deu uma memória boa, eu guardava aquilo tudo e fazia questão de sair citando nomes e datas e endereços e lugares e pessoas. Deixava todo mundo perplexo. Como é que esse cara tem tudo isso, esse computador na cabeça? Aí eu fui vendo que aquilo era uma pulsão de orgulho, enrustido, lá dentro de mim, escondido. E eu tive que ir matando, 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 matando. Aí depois eu virei o rei da homilética e do sermão expositivo. Ninguém organiza um sermão expositivo como o Caio. E não era aqui no Brasil, eu ouvia isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, de professores, de acadêmicos, os mais celebrados do mundo, amigos meus, queridos, como John Stott, como Leighton Ford. Eu me ouvia pregar como alguns professores de seminários dos mais elevados do planeta, que diziam, rapaz, a tua capacidade de estruturar, de criar uma arquitetura de lógica esmagadora, fazendo o texto falar coerentemente para o entendimento, com conclusões fechadas, é uma coisa impressionante. Aí eu comecei a abrir mão disso, aí comecei a falar só na base do espontaneísmo, aí eu cancelei todo e qualquer esboço homilético, eu fui deixando que tudo saísse só na espontaneidade simples e absoluta de mim, achando que eu estava morrendo. E, semelhantemente a isso, eu fiz um monte de outras coisas que eu passaria horas dizendo, achando que estava morrendo. Era um tipo de morte ainda infantil, até que chegou a hora em que eu fui compreendendo que eu ainda estava mais do que vivo. Eu comecei a ter, quando eu cheguei, aí por 1990, e eu comecei a ser cultuado no país como uma das duas figuras públicas que eram referenciais mais éticos nacionais. O primeiro era o Betinho, querido, que já está nos céus, um santo ateu cheio de compaixão pelo próximo. E o segundo, eles diziam que era eu, por causa do que eu pregava, de como eu vivia, do que eu poderia ter e abrir a mão de ter, das obras sociais imensas que eu realizava e da vida modesta que eu vivia e do fato de que eu não me autoglorificava e que não havia nada contra mim em lugar nenhum, em âmbito nenhum. Então, eu comecei a ser tratado assim, até que a minha ficha foi caindo, eu disse, meu Deus, que coisa mais demoníaca. Agora, eu estou sendo tratado como uma das figuras, uma das duas figuras ético-referenciais mais significativas do país. Eu nunca estive mais perto da tentação do diabo do que agora. E aí, comecei a querer me ver livre disso, abrir mão dessas coisas. Estava quase a ponto de tirar a calça e fazer cocô na praça para todo mundo ver que eu era humano. Aí, fui expondo todas as minhas humanidades necessárias e desnecessárias, nada que fosse proibido, mais pra todo mundo sentir o cheiro do meu suor, da minha vida, do meu tato, de tudo isso, achando que eu estava morrendo. Aí, chegou o ano de 96, 97, que eu comecei a sonhar, a sonhar, e a sonhar, e a sonhar, e a sonhar. dentre os muitos sonhos que eu tive, o principal, o mais recorrente daquele ano de 97, início de 98, eu sonhava que eu era sanção. Olha só a arquetipia do sonho. Eu era sanção, cabelão longo, forte, mas não era um brutamonte, eu só sabia que eu tinha força demais. E ninguém me vencia. E eu voltava das lutas e das guerras espirituais e me apresentava na presença de Deus e dizia, pronto, Senhor, no sonho. Olha a presunção do meu inconsciente e da graça de Deus operando em mim. Pronto, Senhor, destruídos estão os teus inimigos. E aí eu ouvi aquela voz que dizia, não, nem todos. Aí eu acordava. Toda noite, toda noite, toda noite, um ano, um ano e meio eu sonhei esse sonho. Às vezes, três, quatro, cinco vezes, na mesma noite, o mesmo sonho. Curto, rápido e perturbador. Lá vinha o sanção, Caio. Pronto, Senhor, vencidos estão os teus inimigos. E aquela voz, não, nem todos. Até que eu cheguei em abril de 1998, no início do mês, e mais uma vez esse sonho de todas as noites voltou, só que naquela noite ele se completou. E eu ia, saía, vencia os filisteus do mundo, sei lá quem eram, e voltava e dizia, pronto, Senhor, estão vencidos todos os teus inimigos. e aí eu ouvi nesse dia a voz dizer, não, nem todos, só que o sonho não acabou. Eu não fui despertado como das outras vezes, eu continuei no sonho lúcido, porque os meus sonhos quase todos são lúcidos, eu sei que estou sonhando, eu vejo o sonho, eu interajo com sonho, às vezes no processo do sonhar eu já estou entendendo o próprio sonho. Naquele caso e naqueles muitos casos eu sabia do poder simbólico arquetípico, mas eu próprio não concluía a profundidade do significado do não, nem todos. Não ainda, naquele dia prosseguiu todavia. Aí eu disse, quem, Senhor? É esse inimigo que tem que morrer? E eu ouvi aquela voz estrondar dentro de mim, tu és o meu pior inimigo, Caio, tu tens que morrer. E eu estava lá na glória. Os jornais americanos faziam matérias enormes comigo, como o Miami Herald, oito páginas de glorificação. Eu me lembro que o Nelson Mota leu aquilo ali, disse, olha, eu nunca vi um brasileiro, nem presidente da república, ganhar essa notoriedade aqui. E era a maior revista da Alemanha, Der Spiegel, fazendo matérias que diziam que eu era a junção das melhores coisas que o mundo cristão podia produzir. Era pra todo lado, glória pra Deus, é um cara que não tem medo de nada, que se comunica e manda ver e vai pra todo lugar e deixa todo mundo impressionado e ouço aquela voz dizendo, tu és o meu pior inimigo, tu tens que morrer, Caio. E foi quando eu tomei a decisão, no meu coração, que eu iria andar por esse caminho que me traz morto até o dia de hoje, pelo menos aos sentidos de vocês. Mas eu não me impressiono com o que vocês pensam sobre a minha morte, porque eu sei que pra milhões de vocês eu morri, tem gente mesmo que diz que eu gostava do Caio de antes, esse agora é morto, louvado seja Deus, mas eu não me impressionei com isso, eu, todo dia morro, todo dia eu vejo que até esse sonho que eu estou contando a vocês é uma armadilha contra mim mesmo, de modo que todo dia eu não tenho do que me jactar se não renovar o meu compromisso com a minha morte outra vez. Anteontem eu percebi que estava crescendo dentro de mim uma determinada inconformação com uma pessoa que eu identifiquei muita inteligência potencial capacidade nela e foi me dando uma tristeza inquieta de ver que o indivíduo é tão imaturo tão bobo tão tolo e com tanta vontade de aparecer ainda com tanta vaidade tomando conta e que é um desperdício e eu disse meu Deus alguém tem que dizer para esse rapaz que ele poderia ter uma utilidade enorme se ele desistir dessa bobagem aí depois que eu percebi que eu já estava uns dois ou três dias pensando nisso eu falei por que eu estou pensando nisso desse jeito deixa ele crescer deixa ele aprender ou será porque inconscientemente eu estou fazendo uma transferência uma projeção ou fazendo uma interpretação dele a partir de algum significado meu na minha juventude até que chegou a hora em que eu coleio a minha juventude pregando o evangelho só que eu não era daquele jeito eu era todo evangelização a mensagem era diametralmente oposta eu não gastei a minha inteligência com bobagem mas a pergunta era por que você está incomodado com isso e aí descobri dentro do meu coração que tinha muito mais a ver com o fato de que eu sei que aquela mente inteligente podia ter uma utilidade enorme nos próximos 40 ou 50 anos aqui na terra mas que se ele continuar assim ele vai se tornar só mais um bobão inteligente falando um monte de curiosidades tolas mas sem levar ninguém de fato a conversão e ao evangelho aí eu falei olha que sutileza supostamente a tua motivação é pura mas as tuas razões não estão limpas diante de Deus ele tem Deus na vida dele ele é servo de alguém aquele que te trouxe até aqui vai cuidar dele e tu não tens que te meter nessa história apenas ora por ele com teu melhor coração e aí matei aquilo dentro de mim com meu Deus o que eu já matei de machismo em mim vocês não tem ideia quem me olhava de longe sempre achou que eu não era machista mas quanto mais os meus netos foram crescendo mais eu fui vendo como eu era machista chauvinista que eu não era machista pra minha geração mas que pra geração da minha neta Helena eu era um machista e eu tive que aprender com ela um monte de sutilezas a respeito do meu machismo esses 5 6 anos que ela morou aqui comigo me reeducaram numa quantidade enorme de coisas e me levaram a morrer em mim mesmo tomando decisões sobre coisas que eu achava que eram princípios áureos da minha condição masculina e que de repente eu percebi que não que faziam apenas parte do embrutecimento do meu ser e tive que ter a coragem de morrer e vou morrer ainda pra muitas coisas antes de morrer e partir pra vida eterna que já me habita por outro lado né então ian vamos